Olá galera, beleza? Aqui é o professor William, aqui do Clube Curitibano e hoje eu vou passar um treino para vocês de membros superiores. Vai ser bem interessante e o que a gente vai precisar para ele vai ser uma toalha que a gente vai usar em alguns exercícios. Também é bom ter dois trapezeiros que a gente vai usar em um exercício ali só, que é no pullover, mas aí eu falo para vocês, tá bom? E lembrando que os vídeos estão sendo gravados em casa agora, porque é por causa desse período de 14 dias aí que foi meio que um lockdown, mas logo retornaremos no Clube para gravar o vídeo para vocês, beleza? Então assiste aí, aproveita e bora fazer o treino. Então o primeiro exercício vai ser a movistabilidade de ombro. Como é que vai ser feito? Vai pegar a toalha, vai dobrar ela assim, dessa maneira, vai segurar mais ou menos na largura do ombro. Lembra sempre que o polegar tem que ficar apontando para cima, tá bom? Então vai segurar lá, tensionar para fora, então vai fazer força como se fosse rasgar a toalha lá, tensionar para fora, inclina um pouquinho o tronco, mantém a postura lá, contrai bem o abdômen, vai subir o ombro até a linha do corpo lá, sobe a linha do corpo e desce lá embaixo. Sobe a linha do corpo e desce lá embaixo. Esse é a movistabilidade de ombro, beleza? Então galera, o segundo exercício vai ser a mobilidade de lombar, tá bom? Vai ser o movimento do gato. Então como é que vai ser feito? Fica lá em quatro apoios, então os dois joelhos apoiados no chão e o braço. Lembra que o braço tem que acompanhar a linha do ombro, então vai deixar eles todos alinhadinhos e a perna vai manter um ângulo de 90 graus, beleza? Então vai ficar na postura aqui, joga lá o ombigo lá para a lombar, faz aquela curvatura ali, como se fosse uma corpundinha. Volta arrumando bem o troco, puxa o ar e joga lá bem, jogando o quadril lá para a frente e lá, subindo as costas lá para cima. Aí depois vai em movimento inverso, jogando o bumbum lá para cima, lombar como se fosse para o chão e a cabeça lá em cima. O exercício vai ser remada sentada com a toalha, tá bom? Como é que vai fazer? Vai sentar, arruma bem a postura ali, contraia o abdômen, coloca a toalha lá no pé, só em um pé só, tá bom? Então você vai levar o tronco um pouquinho para trás, vai puxar a toalha e vai empurrar a perna para frente, tensionando lá na musculatura das costas. E vai segurar durante 30 segundos. Segurou 30 segundos, vamos fazer o movimento. Então na hora que você for estender o braço lá, você faz força com a perna e põe para frente. Não é só puxar o braço, você vai aliviando, mas tensionando com a perna também para fazer uma carga. Joga lá para frente, alonga bem e puxa. Lembrando que sempre faça o movimento, puxando a escápula, trazendo o cotovelo, voltando o braço lá para frente e voltando a escápula. Puxa a escápula, puxa o cotovelo, estende o braço lá na frente e volta a escápula. Bele! Então, o segundo exercício vai ser a puxada frente. Então você vai segurar a toalha aqui na sua frente e vai tensionar para fora, como se fosse abri-la. Um pouquinho mais larga a escala linha do ombro. Afastou para fora, vai puxar ela na frente, fechando bem a escápula, volta, puxa ela para a escápula e volta. Sempre mantendo tensionado. Esse aqui a gente vai fazer bem devagarinho. Então tenta descer em 3, 4 segundos, tenta subir em 3, 4 segundos. Vou fazer a esposa aqui para vocês verem. Então, puxa lá, fecha bem a escápula, 3, 4 segundos para subir, 3, 4 segundos para descer. Puxou. E volta. Então, agora a gente vai fazer extensão de tronco com mobilidade. Então vai deitar de barriga para baixo, assim como que eu estou. Então vai, ó, sempre manter a cervical alinhadinha. Então, vai subir o tronco, tirar os braços do chão e irguer as pernas lá atrás, ó. Olha como as pernas estão elevadas. Faz o movimento de ombro, volta lá na frente, desce todo o corpo. Sobe, tira o peitoral do chão, tira lá a perna do chão, faz o movimento do braço, volta. Beleza? E esse movimento aqui. Vai sentir um pouquinho a lombar, vai fazer uma movimentação bem interessante ali, estabilidade do ombro. Beleza? Então, vai afastar os braços lá, mantém a postura, desce na flexão, sobe, bate no ombro, bate no outro, desce. Bate no ombro, bate no outro e desce. Então, galera, para quem tem dificuldade de fazer no chão, tanto com o joelho no chão ou tanto da primeira maneira que eu mostrei lá, vou mostrar no sofá agora para fazer, tá bom? Então, fica um pouquinho mais fácil. Então, vai ser assim, ó. Faz a flexão, bate no ombro, bate no outro, faz a flexão. Bate no ombro, bate no outro e flexão de outro. Então, galera, esse exercício agora vai ser o pullover, tá bom? E para fazer ele, a gente vai precisar de duas garrafas e de dois travesseiros. Um vai ficar na horizontal e o outro vai ficar na vertical. Para quê? Para confortar melhor a sua lombar ali, respeitar a curvatura fisiológica dela e para aumentar um pouquinho a amplitude do teu pullover, beleza? Então, como é que vai ser feito? Você vai deitar ali, o bumbum fica no travesseiro horizontal, as costas ficam apoiadas no travesseiro na vertical. Segura as duas garrafinhas na mão, costa e cabeça lá. Vai descer devagarinho até a tampinha da garrafa lá, encostar no chão. Encostou no chão, sobe. Sobe até a linha do ombro ali, mais ou menos. Desce, desce, desce. Bem devagarinho. E sobe até a linha do peito. Beleza? Esse é o pullover. Então, pode aproveitar um travesseiro daqui que a gente está usando no exercício anterior. Agora a gente vai fazer a prancha, tá bom? Então, como é que vai ser feito? Você vai deixar aqui apoiado o seu cotovelo e tem que manter a linha reta aqui do braço. O cotovelo em relação ao ombro. Eu tenho que manter ele na mesma linha aqui. O eixo sobre o eixo ali. Uma articulação sobre outra articulação. Beleza? Fica na pontinha do pé lá e vai contrair bem a vida do ambiente que está lá durante o tempo. Ou, se estiver muito difícil, pode subir um pouquinho o quadril que dá uma aliviada. Ou, se mesmo assim continuar difícil, pode fazer no sofá também. Então, pode fazer no sofá, fica na pontinha do pé lá e daí fica mais tranquilo de fazer. Fica mais fácil. Também pode levantar o quadril se estiver difícil ainda assim. Então, galera, esse foi o treino de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E façam o treino. Compartilhem ele ali com o clube. Marca a hashtag lá do clube. Manda um stories lá. Marca a gente. Qualquer dúvida pode mandar aqui no comentário que a gente vai responder vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, esse foi o treino. Abraço e evoluiu. Mas. Marca. Me. Marca. 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 Obrigado.